Olá meus amigos, esta vez fabriquei essa lindíssima flauta com 25 tubos, 25 tubos graves, meios e agudos para o meu amigo Silvânio da cidade de Itajaí, Santa Catarina. Um abraço para todos os meus amigos de Itajaí, Camboriú, um abraço para todos vocês. Estamos fabricando essas lindas flautas e fazendo os testes para todos vocês conhecerem esses lindos instrumentos de sopro, flauta, pan ou também chamado Antara em idioma espanhol no Peru. Vamos fazer o teste para poder vocês ouvir o som e a afinação dessa flauta. Vamos lá! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau! E aí Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau!